Belo Horizonte foi palco da disputa entre os 6 melhores DJs do Brasil. E o grande vencedor irá enfrentar os melhores DJs do mundo numa competição mais irada da história, a Batalha de DJs RB Three Style. Tudo começou no Canadá em 2007. De lá para cá, virou competição mundial com etapas qualificatórias e finais nacionais em diferentes cidades do mundo. Somente 6 estão na briga aqui hoje, mas para chegar até aqui a caminhada foi longa. Foram quase 200 inscritos, é DJ que não acaba mais. Daí foram selecionados apenas 18, que duelaram em 3 noites intensas de batalhas em 3 grandes cidades brasileiras, Recife, Brasília e Campinas. O Nedo Lopes é um dos jurados e esse ano também um dos curadores do evento, né? Exatamente. Como é que funciona a escolha dos DJs, essa pré-seleção de todas as inscrições que foram feitas? A gente teve 131 inscrições e 18 DJs foram selecionados. E qual o critério para chegar nesses 18? O DJ, a gente avalia durante a competição a criatividade, a técnica e o DJ tem 15 minutos para tocar pelo menos 3 estilos de música. Um campeonato que valoriza muito a arte do DJ mesmo, como discotecar mesmo, como misturar as músicas, criar um terceiro som enquanto mistura duas músicas, fazer uns mashups ao vivo. Exige muito da técnica, né? É um campeonato que veio valorizar o DJ de verdade mesmo. Conheça agora os 6 finalistas. Esse é o Marquinho Espinosa. Beleza, cara? Obrigado. Tudo bom? Tudo tranquilo. Que é o vencedor da etapa brasileira. Como é que é, cara? Como é que é chegar até aqui de novo? Na realidade funciona da seguinte forma. Deste ano eu não precisei participar da qualificatória, né? Que quem é o campeão do ano anterior, ele vai direto para o final. Então eu pulei uma etapa. Você acha que os brazucas que conseguem mexer com a música eletrônica mundial é respeitado? Muito, muito, muito. Uma coisa que eu achei legal, pois eu nunca tinha tocado fora. A bandeira do Brasil é muito bem vista. Eu erguei ele e todo mundo vai falar com o Brasil todo mundo. Falando das picapes, né? Porque a performance, você consegue tirar mais coisas do que usar o CDJ. Não que o CDJ não seja legal. Às vezes o som vai parecer, mas não é a mesma coisa de usar o toca-disco. E também ele tem aquela parte visual, né? Começou tudo aqui com o vinil, do cara fazendo todas as performances e tudo mais. Por mais que o campeonato não seja um campeonato só de performance, ele inclui isso também dentro das mixagens. Então pega um pouquinho de cada coisa, da cultura do DJ mesmo, dentro de 15 minutos. Mais uma representante paulista na disputa aqui em BH, que é a Sinara. Tudo bom, Sinara? Foi em Brasília que você saiu campeã. Isso. E desde então, na verdade o campeonato deixa a gente meio maluco, porque você não consegue ouvir música mais normalmente sem pensar. Pode ser música que for, pode estar vendo um programa de criança, infantil. E eu disse, opa, essa frase... De repente... É, então eu tô meio maluca assim, já tem uns dois meses, mais ou menos. Será que você vai fazer a pista levantar? Essa é a minha intenção. Tipo, de todos os critérios, acho que a agitação da pista é a que mais me preocupa. Eu dou prioridade para esse critério e depois eu me baseio nos outros. Então, essa é a intenção. Será que uma mulher vai sair da campeã aqui hoje? Olha, fiz até minha mão se eu ganhar para eu tirar a fotinha depois aqui, ó. Com o Jack. Boa sorte. Obrigada. E entre os seis finalistas tem um representante nato do hip-hop paulista, MC Jack. Tudo bom, cara? Será que você vai parar lá no Azerbaijão, cara? O título da figura da final você já ganhou. Cara, é assim, são quase oito meses montando esses 15 minutos. É uma loucura que eu tenho 46 anos de idade. Então, vai refletir dentro do meu set coisas muito antigas, coisas muito novas. Um cuidado meu muito especial com a final desse Red Bull 3Style 2014. E você preparou algo especial para hoje aí? Tem muita coisa legal. No meio da minha performance, eu fiz uma rima inédita dentro do meu set. Eu usei coisas mais ou menos improváveis, que era usar o Queen em cima de um samba, que é a proposta do 3Style. Que é você juntar... Misturar tudo. Três ritmos em prol da pista, porque quem manda é a pista. Tem a Lisa, né, Lisa, de São Paulo. E aí, nervosa para essa final? É, campeonato sempre dá nervoso, né? E o que você acha que pode melhorar para você, você participando dessa final? Você que tem uma escola de DJ em São Paulo, né? Isso. É uma experiência nova, um campeonato que eu nunca participei. Então, já me sinto honrada. Estou muito feliz por estar entre os finalistas. Para mim, já está ótimo. Você quer pegar os jurados aí? Algumas coisinhas. Não deu tempo de mudar totalmente. Porque em um mês, não dá para fazer uma performance. Criar tudo. Quinze minutos é muita coisa. E tem um carioca também, entre os seis finalistas, que é o Nino Leal. Tudo bem, cara? Ok. Legal. E aí, cara, como é que ia estar na final? Você ganhou a etapa de Recife. Sim, sim. E como é que foi puxado lá? É, velho, eu confesso que surpreendeu, assim. Teve competidores que eu falei, caraca, ficou estranho. E eu ainda não tinha nem competido, né? Você que já preparou um set novo para a final? Vai ter uma surpresa mágica. Surpresa? Surpresa mágica. Vai ter uma surpresa mágica, com certeza. E tem representante do Mato Grosso do Sul também, que é o Guto Loureiro. Beleza, cara? Beleza. Tudo bom? Tranquilo? Pronto para a grande final? Pronto, pronto. Bem treinado, bem preparado. Preparado. É nervoso um pouco, né? Mas preparado. São os 15 minutos da sua vida. É, como o pessoal fala, 15 minutos de fama, né? Exatamente. É 15 minutos de tortura. O que você está preparando para a final? Fazer com que o pessoal que está escutando entenda e conheça uma forma de ouvir dois estilos muito diferentes na sequência um do outro, sem quase perceber o que aconteceu. Olha, essa música é legal, caramba, mas eu estava tocando outra coisa totalmente diferente e eu continuo com vontade de dançar. E deixar a pista... Essa é a principal ideia. A pista assim e os jurados assim. E depois de uma noite intensa de batalhas, quem carimbou seu passaporte para o Azerbaijão para a grande final, onde vai representar o Brasil, foi a paulista Sinara. Fiz até minha mão, se eu ganhar, para eu tirar fotinho depois. Aqui, ó. Com cheque. Boa sorte e represente nossa música mundo afora. Boa sorte e represente nossa música e depois. Obrigado.